Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o DP, trazendo mais um vídeo pro canal. Hoje estou trazendo mais um FTS 22 Sul-Americano atualizado com o Brasileirão Sub-20, novas transferências, novos multiplacares, novas faces realistas, nova dificuldade aumentada, Libertadores atualizada com 6 clubes brasileiros, novos kits, novos gráficos e muito mais. Espero que gostem, fiquem com o vídeo. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.